Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, a visita no Horto de hoje é aqui no Horto Vaval. Chegou plantas hoje aqui e eu vim aqui para mostrar para vocês o que chegou e o que tem de novo. Vou mostrar também os preços para vocês. Já vi aqui que tem algumas samambaias diferentes, que eu quero mostrar aqui também. Olha só o preço, tem ficos, vamos ver como que está o preço dos ficos. Tem aqui também, tem caladios, tem esses aqui, mas tem mais lá embaixo. Olha aqui, gente, tem monstera. Tem circulentas e cactos. E tem mais lá para trás, olha aqui. Tem mais, está vendo? Vamos acompanhar um pouco comigo, vamos lá. Vamos no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, está bom? Se você é novo aqui no canal, já peço a você para se inscrever. Vem conhecer o canal. Caso você goste, fique aqui com a gente, está bom? Para você que já está aqui comigo, meu, muito obrigada de sempre. E não esquece de falar o nome da cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para eu mandar beijinho para você, tá? Que eu sempre mando beijinho nos finais dos vídeos, tá bom? É muito importante para mim saber de onde as pessoas estão assistindo o vídeo. E tem mais, olha, tem mais ali também, olha. É uma estufa aqui bem grande. O espaço aqui é bem grandão. Tem bastante coisa para mostrar aqui hoje. Vou tentar mostrar com calma, com serenidade, para vocês conseguirem ver tudo. Bom, deixa o seu like, porque é o seu like que faz o YouTube divulgar o vídeo para outras pessoas. E ajuda no crescimento e desenvolvimento aqui do canal, tá bom? Seu like e o seu comentário é muito importante. Então, bora para o vídeo de hoje, gente. Gente, eu vou começar mostrando aqui a taca. Que é essa flor aqui, que também é conhecida como flor morcego. E em alguns lugares também as pessoas chamam ela de orquídea negra, ó. Ela tem essa flor aqui. Dá essas barbichas aqui penduradas. Tem essa folhagem. Ó. É uma planta exótica. Não é comum de se ver. Não é uma planta barata, porque... Por conta dela ser exótica mesmo, né? É uma planta diferenciada. E aqui no horto você tem ela, tá? Aqui ela está custando R$100,00. Mas eu já vi dessa planta vendendo a R$190,00 em outro lugar que eu frequento. Aqui o preço está muito bom. E para você que é revendedor também, tem desconto, tá? O preço para revendedor é outro. Aí você tem que vir aqui e perguntar. Ou entre em contato com ela no Instagram, que eu vou deixar aqui anotadinho para vocês. Tá bom? Tá bom? Ó. Tem aqui também, ó. O Ficus Elástica Tinique. Acho que é Tinique o nome dele, né? Que é esse aqui, ó. Que é a varia gata, ó. Esse aqui é lindo, né, gente? Muito lindo. Tá R$120,00 aqui. Vocês que acompanham aí os vídeos sabem os valores que eu tenho mostrado. E aqui está mais barato do que o que eu ando mostrando por aí. Por onde eu vou, tá bom? E tem outros também. Tem do rosa e tem do vinho. Eu vou mostrar para vocês já, já. Tem a NJoy que está quanto? A NJoy? A Gboy NJoy. R$12,00. Olha que bonitinha que ela está. Essa aqui, ó. É a Gboy branca, né? A White. Ó. Está R$15,00. Muito bonita, né, gente? Vamos voltar aqui para mostrar mais. Ah, já olha a ver se vai ser a mesma. As dálias estão quanto? As dálias estão R$13,00. Ó, R$13,00 dálias. Ó, de várias cores diferentes. Olha que linda. Ó. Linda, 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 né, gente? Os miniaturios. Doze. Doze reais, ó, os miniaturios. Os miniaturios. Ai, olha que bonitinha essa petúnia. Linda, né? Petúnia tem uma infinidade de cores, né, gente? Nossa Senhora. Quem coleciona petúnia fica louquinho, louquinho. E essas rosas do deserto aqui, ó. Elas são enxertadas, ó. Está vendo? Essas rosas do deserto é R$50,00, ó. Tem a negra também, ó. Olha as cores. Para quem faz coleção, aqui tem bastante variedade. Ó, tem violeta. Para quem gosta de violeta aí, ó. Ó, tem a dobrada. Olha aqui, dobradinha, ó. Está R$4,00 cada violeta. Ó, tem outras coisas aí. Tem aqui, ó, a singela, ó. Também é bonitinha, ó. A branquinha. Olha aqui essa lilás. Que coisa fofa. Agora, olha essa aqui. Linda, gente. Ó, essas dobradas estão muito bonitas. R$4,00 cada uma. Deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Ai, olha essa aqui. Parece que tem um bordadinho na ponta. Das suas flores. Que lindas. Olha o barulho botando para o lugar. Tem vinca, ó. R$15,00 a cuia. Olha essa rosinha aqui. Que bonitinha. Aqui. Fui lá perguntar, ó. As petunias estão R$15,00. Essa aqui é a mini, ó. As florzinhas delas são bem pequenininhas. Uma gracinha, gente. A outra comum também, a maiorzinha, ó. Também é R$15,00, tá? Ó. R$15,00 cada uma. E esses antúrios aqui? Ó, tem laranja. Tem esse rosado. Tem o vermelho. Parecem de plástico. R$30,00. E tem o branco. Então, R$30,00. É o pote 17, é o pote grande. É o pote grande, gente. Não é o pote pequeno, não. Essas mudas de azaleia. R$5,00. R$5,00 cada mudinha de azaleia. Tem um antúrio no potinho menor ali também, ó. Aonde? Lá. Tá até saindo mais... Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Ó, esse daqui é o mesmo antúrio de lá. Só que esse aqui é um pote menor. Tá R$15,00. Tá vendo? Ah, essa... Essa era aqui. Tá tão bonita. Tá bonita ela. Não é uma era? É, né? Sim. Essa planta sumiu do mercado agora. De vez em quando eu vejo ela. Ela tinha sumido. Eu acho ela muito bonita. Se não me engano, tá R$20,00. R$20,00. Essa aqui é diferente. Ela é diferente. E ela é meia... Ela é meia... Torcida. É. Não é igual aquela que a gente conhece como um, não. Não, a outra tem a folha fininha. Isso aqui eu acho muito bonito, ó. Fazer um canteiro. É, agora tá vindo... E esse é sem espinho, não é? É. Tá vindo em formato assim, fininho. Que sai mais barato pra pessoa. Quer fazer um canteiro maior, né? Um canteiro, é. Tá quanto? Alessandra, tá sendo R$40,00 a caixinha. A caixa vem com R$12,00. Com R$12,00. Gente, é muito bonitinho isso aqui. Dá uma pena empurrar isso aqui? Eu não consigo. Pena de machucar a planta. Aqui, ó. Vamos lá. Esse daqui... Tá R$20,00 o crocodilo. Ó. R$20,00 o... Asplenic crocodilo. Gente, tá um preço muito bom. Aí aqui tem mudinha de samambaia chorona. Que tá quanto? R$10,00. R$10,00. Tem a... Melancia. A peperomia melancia. Essa daí é R$10,00 também. No pote maior. R$10,00 também, ó. E tem as de 5 no potinho pequeno. 5 no potinho pequeno. Tem aquelas begônias, ó. Que abaixou. Agora tá R$15,00. R$15,00, gente. Tá vendo? Eu falo pra vocês terem paciência. Eu comprei por R$35,00. Aqui mesmo. Abaixou demais. Ela não abaixou. R$15,00. Despencou mesmo. R$15,00. Eu falo pra ter paciência. R$15,00. E os antúrios? Os calados? Tem cada um lindo aqui hoje. Esse tá R$10,00. R$10,00 cada calado. Tão lindos. E essa coleção? Tá crescendo? Não. Claro, porque não veio diferente. Ai, tá lindo, lindo. Esse pintadinho é muito bonitinho. Também acho. As de Pladênia. As de Pladênia tá R$15,00. R$15,00 de Pladênia. A Vinca, acho que eu falei. A Vinca, eu falei. Tá muito bonita as Vincas. Deixa eu vir aqui do outro lado. O que tem lá? Flores. Ah, essa ali eu mostrei. Mas tem outra aqui que acho que ela deve ser mais barata, né? É. Essas daí estão R$25,00. Ah, essas rosas aqui estão R$25,00. É porque aquelas lá são mais caras que elas são enxertadas. Essa aqui não. Ó, mas são dobradas. Flores bonitas. Olha essas beboas lindas. É. Linda. Tá quanto? Tá vinte veiais. Tem amarelo e tem laranja. É. Ah, tem uma... Você trouxe o Filodendro Rio. Rio ou Brasil? É o Rio? Deixa eu ver se ele é o Rio. Não, esse é o Brasil. O Rio também. Ele muda um pouquinho o formato da folha. Esse é o Brasil. Esse é o Filodendro. Tá bonito? Esse aqui. É, esse é o Brasil. Tá bonito ele. Tá quanto? R$20,00. Tá muito bonito. Isso aqui é um suculento. Um boldinho suculento. Pendente. Tá quanto essa suculenta? Seria R$15,00. R$15,00. Você trouxe... Deixa eu ver aqui a flor de cera. O cachorro fica andando atrás. Ó, tem flor de cera. Olha essa aqui, ó. Tá quanto ela? Essa ali tá bonita? R$25,00. 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 Ah, mas tá mais bonita. Tá mais cheia, né? É. É, foi aquele caso, né? Se a pessoa quiser a flor, é. É o que você fala. Você prefere ser em fruta. É. Isso. Mas tem gente que quer por causa da flor. É. Eu gosto da flor. Esse aqui não é a variegata, né? É o comum. É o comum. Coração emaranhado. Tá quanto ele? Só R$10,00. R$10,00. Essa estapele aqui que dá uma flor tão bonita. Esse é o tapete persa. Estapele não, o tapete persa. Ela dá uma flor tão bonita, fechou. Tá quanto o tapete persa? R$40,00. R$18,00, mas tem dela grandona ali. Aquela grande ali tá quanto? A grande é 40. Eu vou mostrar. Tá quente, hein? Tá esquentando. Essa grande aqui, ó. Tá 40 reais. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquela pequena lá tá 18. Aí tem ela grande aqui, ó. R$40,00. Eu acabei de deixar cair um vaso aqui. Passei e esbarrei. As mudinhas de tempero, Jéssica? Dois e mais. Olha, temperos e pra sua horta, pra você fazer a sua hortinha. Dois reais cada um. Tá? E a dália, eu mostrei pra vocês. E tem aqui essa flor aqui que é capitão, não é o nome? Zínia. Zínia. Ah, eu acho que tem gente chama de capitão. Chama capitão também. Tá quanto? É dois reais também? Dois reais. Dois reais a unidade. Bom pra levar e fazer um canteirão. Tem orquídeas aqui. Vieram algumas orquídeas. Tem mais falienópsis. Então quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais. Gente, corram pro Dia das Mães que a orquídea tá só subindo de preço. E essas aqui? Essas aí são vinte reais. Vinte reais. A orquídea tá subindo. Nessa época do ano ela sobe mais ainda. Sobe, né? Não tá na época delas, eu acho. E Dia das Mães também, né? Ah, e aqui tem umas rosinhas bem diferentes que eu vi aqui, ó. Essa aqui é uma grossinha, ó. É, ela é tipo trepadeira. É trepadeira? Uhum. Uma grossinha. E o cheiro que tá aqui? Tá quanto essa rosinha? São dez reais as rosinhas. Dez reais? Ó. Se for a unidade. Essa aqui também é trepadeira ou não? É. É? Se for a caixa, é setenta e cinco. Fechado. Que bonitinha. Essa é linda. Olha essa aqui, ó. Sou apaixonada na seca. Mas isso tá muito bom. Dez reais, gente. Tá um cheiro tão bom. Essa aqui que tá cheirosa, essa rosinha. Essa rosa aqui? Uhum. Tá um cheiro muito bom. Aí tem aqui mais begônias. Aqui tem mais... Tem... Como é que é? Seis reais. Ó, columeia seis reais os potinhos. As begônias aqui também. Seis? As begônias negras, ó. Seis reais. Tem dessa aqui. Tem dessa outra aqui. É aquela que eu mostrei que fica florescente à noite. Tem mais begônias aqui. Ah, tem a locásia... Essa aqui é a... Esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Amazônia. Amazônia. É, tá quanto ela? Quinze reais. É, amazônica. Amazônica, é. Quinze reais. Tem mais rosas do deserto aqui. Essa aqui não tão com flor, mas tão com botõezinhos. Essas tão todas enxertadas. São enxertadas. Independente de dar sem flor, o preço é o mesmo, gente. É. Mas tão com botões. Ah, tem aqui também, olha o baldão de colher de prata. Tá quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais. Enorme. Ah, tem aqui o mini caladium, ó. Esse mini tá quanto? Mini é quinze reais. Quinze reais o mini caladium. E eu queria ver aquela samambaia que vieram diferente, né? Ver o samambaia diferente, né? Veio aquela, veio aquela, veio aquela, aquela varia gata. Veio a holandesa. Deixa eu mostrar aqui. Oi. Vamos lá ver o preço das samambaias aqui. Olha o tamanho dessa samambaia holandesa, como veio, enorme. Ela veio, ela veio bem grandona. Não tem nenhuma aberta, não? Não. Não tem nem pendurada. Olha o tamanhão. Olha o tamanho. Gente, tá muito grande. Tá quanto essa holandesa? Tá vinte e cinco. Vinte e cinco reais. Olha o tamanho. Enorme, enorme, enorme. Tá muito linda. Agora, essa varia gata, ela veio com um nome diferente. Só que eu não entendi isso muito bem, não, né? Porque, olha só, ela veio com o nome samambaia, maria varia gata. Só que é, eu olhando ela, é a mesma que ela tigre. Não tem diferença, não. Talvez seja porque seja de outro produtor, será? Pode ser. Né? Porque é a mesma. A nome dela é tigre, aí eles que devem... Eu não vi diferença. Ela tá linda, enorme. Tá quanto? Tá trinta e cinco. Trinta e cinco reais, ó. Tá muito grande. A minha eu comprei aqui. Tá mais barato do que a sua era mais caro. É, eu comprei logo que veio. Acho que foi na primeira vez que você trouxe. Tá bem mais barato. Eu acho que eu paguei quarenta e cinco, eu acho. Acho que eu paguei quarenta e cinco. E era bem menor do que essa. Bem menor, a planta não tava tão cheia assim. A americana tá linda. Olha a americana. A americana tá quanto? Lá na promoção. Quinze reais. Quinze reais, gente, essa mamãe americana, olha. Gente, tá linda demais. Muito cheia. Tá lindíssima. Olha, tem um monte aqui, ó. Aí aquela lá também, essa lá veio hoje? Aquela lá me dá pra ir. Ela é rabo de peixe. Eu não tinha visto ela aqui, não. É quarenta reais. Rabo de peixe. Essa aqui, ó, quarenta reais, ó. Olha que bonita. Se é rabo de peixe ou é rabo de sereia? Eu acho que ela não é, não. Rabo de peixe não é, não. Então é rabo de sereia. Ela lembra uma iris, porque ela dá essa pontinha aqui, ó. Comprei como? Você comprou como? Rabo de... Eu que eu comprei duas junto. Eu comprei rabo de peixe e rabo de sereia. Ai, tá muito bonita. Você... Essa aqui é diferente, ó. Essa aqui... Não, mas também... Tá dando também, é. Tá dando as ponteiras. Essas são quarenta reais. Aí tem aqui... Deixa eu mostrar aqui que tem aqui, ó. O Ficus, que eu falei que o preço veio muito bom, ó. Esse aqui é engraçado. Esse variegato é diferente daquele que tá lá. É? É. Aquilo é todo branco. Esse aqui é rosado, ó. É outro tipo. É outro tipo, então. Ó. Não é do mesmo. Esse aqui, ele é rosa, ó. Com branco. Aquele lá, ele é branco com verde, né? É diferente, sim. Eu conheço a diferença. É. Deixa eu ver aqui se na etiqueta tem o nome. Gente, mas o nome na etiqueta tá o mesmo. O nome na etiqueta aqui tá o mesmo. Tá o mesmo. Então, olha só. Esse Ficus aqui tá... É cento e vinte, né? Tanto esse aqui, quanto o rosa. Olha que lindo. E esse aqui é mais barato. Esse aqui é... Sessenta. Quarta reais. Aí, esse aqui são o Ficus elástica. Aí, tem aqui o Ficus lirata. Tá quanto o Ficus lirata? Vinte. Vinte reais o Ficus lirata. Tem essa aqui. Essa aqui é a palmeira de Madacascar, né? Uhum. Tá linda? Tá quanto? Essas aí tem quarenta reais. Quarenta reais? Esse tamanhão todo aí? Nossa, o preço tá muito bom. Quarenta reais. Agora, olha o tamanho desses... Esses aqui tão mesmo presos aqui lá? Quarenta e cinco? Nossa, mas tão bem maiores. Dois as costelas de Adão aqui, ó. A monstera. Enorme, gente. Quarenta e cinco reais. Uma coisa que anda muito cara no mercado é isso aqui, né? Subiu muito o preço. Tá quanto eles aqui? Quarenta reais. Não, acho que cinquenta ou não é? Cinquenta reais. Não. É porque eu peguei a por você. É, subiu muito ele. Ele custa aqui os setenta, oitenta. É isso mesmo, ele subiu muito de preço. Não, é o... Petra. Aqui, eu mostrei pra vocês o meu... Os meus aspargos. Aqui tem também, ó. Quanto que tá essa monstera aqui? Trinta reais. Trinta reais. Hoje veio uma barata, então. Mas aí acabou tudo. Acabou. Esse aqui tá tão bonito. Tá quanto? Quarenta reais. Quarenta reais. É um filodendro. Bem bonito. O lírio. Quinze reais. Quinze reais. É diferente. Esse aqui é o verde. E esse aqui é aquele variegato. Porque a folha, às vezes, nasce branquinha. Igual essa aqui, ó. Nasce bem branquinha. Que bonito. A folha já é bonita. A folha em si. É, não precisa... Quando velha, ela ficou variegato. É engraçado. É bem bonito. O meu vasinho dele tá tão bonito. Aí, aqui tem isso. Ah, ah... Eu quero. Eu quero trinta e cinco. Trinta e cinco reais eu quero. Eu quero. Eu gosto muito de água. Muita coisa. É uma beberrona. A flor de maio. Olha o tamanhão dessa cuia aqui de flor de maio. Tá quanto? Vinte reais. Vinte reais. A cuia é bem grandona. Flor de maio. Tá. Aí, aqui tem suculentas. Ó. Gente, as mambaias vieram lindas. Suculentas aqui varia, né, gente? O preço de sete, quinze, dezoito, vinte. Esses são os preços da suculenta. Tá? Depende muito da que você vai escolher. Mas tem pra todos os gostos. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha ali embaixo. Vou mostrar mais umas coisinhas que chegou ali. Aqui tem algumas suculentas. Que são suculentas de colecionador. Aí elas são, sim, mais carinhas. Setenta reais essa aqui, ó. Se eu não estiver enganada, gente, eu não gosto nem de falar pra não errar o nome. Mas se eu não estiver enganada, é uma aurícula trompete. Eu acho que é isso, hein? Acho. Tenho certeza. Certeza, não. Esse aqui tá sem o preço. Aí tem o cacto cérebro. Ah, tem aqui, ó. Trinta e cinco reais, ó. A unidade. Cacto pedra, ó. Pra quem gosta e quer fazer coleção, ó. Ó. Gente, deixa eu mostrar pra você que não viu. Isso aqui é... Isso aqui é um cacto, ó. É vendido como cacto pedra. Ó. Tem esse formato aqui. Vendo. Parece um botão, né? Parece uma semente. Parece que também... Hum... Parece também uma pata. Uma pata de algum bichinho, né? Ó. É engraçadinho ele, né? Não acho bonito, não. Isso aí é pra quem gosta mesmo. Muito engraçado esse danadinho aqui. Tem aqui, ó. Rabo de rato. Cui é bem cheia, ó. Essa cuia de rabo de rato aqui tá quanto? Rabo de rato. Oitenta reais. Oitenta reais. Rabo de rato. Olha aqui a quantidade de rabo de macaco. Olha, gente. Enormes. Deixa eu tentar pendurar um ali pra mostrar. Olha o tamanho, ó. Esse rabo de macaco tá quanto, Jéssica? Olha o tamanho, ó. 150 reais. Tem um aqui que tá tão branquinho. Vou nem tirar. Só tirei um pra poder mostrar. Esse aqui tá bem branquinho, bem peludo. Olha esse daqui de baixo. Tá enorme. Lindo. Essas pimentas. 10 reais cada pimenteira tem biquinho, tem dedo de moça, tem, como é que é o nome? É malagueta. Aqui o meu cacto parafuso, aquele que floriu, que eu mostrei a vocês, eu comprei ele aqui, ó. E aqui tem dele também pra vender, ó. E está com botão, botão também, ó. Eu comprei o meu aqui. Tá 140 reais. Vou mostrar um pouquinho das frutíferas, que eu quase nunca mostro as frutíferas aqui. Pelo menos essas que estão mais aqui. Aqui tem muitas frutíferas. Tem laranjinha aqui em cima. Ó, tem quincã. Essa aqui é a laranjinha que come com casco, com tudo. Ela fica desse tamanho. Faz licor também. Faz geleia. Geleia, né? Tá quanto? Tá 25. 25 reais aqui em cã. Tem acerola, que tá bem grandona, ó. Tá 45. Essa aqui tá com preço. Tem figo, ó. Já produzindo, ó. Figos com fruta. Tem tamanho grande, que o grande tá quanto? 35. 35. E tem tamanho pequeno. É isso mesmo? 10 reais. O pequeno. E tem frutinho ali também. E já tá pequeno, mas já tá produzindo, ó. Aí, o que a gente tem mais aqui de fruta? Tem manga. Manga que tem de todos os tipos. Tem tome, tem palme, carlatinha. Aqui tem todas as variedades de manga. E geralmente a manga é? 15 reais. 15 reais, ó. Desse tamanho. Tem maracujá. Tem que plantar maracujá lá. Caju. Maracujá tá quanto? 12. 12 reais de maracujá. Tem caju. Tá quanto caju? Caju é 12 também. 12 também. É aquilo lá, a cerola também? Pitanga. Pitanga. Pitanga tá quanto? A pitanga é 45 agora. Pitanga, ó. 45. Que tá bem grandona. Se for pequeno é 10 reais. Ó, pequeno é 10 reais. Tem romão, 10 reais. E com fruta é 45. Com fruta é 45. Romão produz tão rapidinho. Isso aqui é camu, camu. Camu, camu? Nunca vi, não. A fruta é diferente, é. Quanto que tá? 15 reais. Nunca vi essa frutinha, não. Porque a gente tem mais de fruta. Ah, então tá aqui. Tem enxertado. Tem laranja, tem tangerina, pocã. Tem pinha. A pinha tá quanto? O quê, garota? A pinha tá quanto, a pinha? Aquela grande ali é 50 reais. A grande é 50. Tem a partir de 15 reais. Tem a partir de 15 reais. Agora eu tô encantada com esses crótons, gente. Que eles tão muito lindos. Quanto que tá esses crótons, Jéssica? 50 reais. 50 reais. Olha o tamanhão desses crótons. Eles tão muito bonitos. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Isso merece destaque. Tá tão bonito. Olha o tamanho. Tá quase maior que você. É, o meu tamanho. O seu tamanho. Tá lindo. Ai, tem um parafuso. Ai, olha. Eu não posso te mostrar. Não, não pega não. Não pega não. Aquela moça ali, mostrou ela. Que ela tá levando o crótons. Será que ela viu esse aí? Tem um parafuso, olha. A senhora viu esse cróton parafuso? Cadê a moça que tava comprando os crótons? Chamou-se comprando cróton? Esse cróton é lindo. Nossa, ele tá muito colorido. Aí tem mudas de bananeiras. Mudas de bananeiras são quanto? 25 reais. Tem agora que pegou bambu hoje ali, aquele bambuzinho. O pessoal usa bastante em jardim. Ó, bambuzinho ornamental. Esse aqui não é aquele bambuzão que fica grosso, não. É aquele bambu caniço, né? Que chama. Bom pra fazer jardim também. Bom pra botar em muro, fica bonito. Tá quanto o bambu? O bambu tá 15 reais. 15 reais. E aqui também tem uma infinidade de palmeiras. Eles produzem muitos tipos de palmeiras. Essa aqui é a... A palmeira veite. A palmeira veite que tá... Tem alguns preços, né? Depende do tamanho. É a partir de 100 reais. É a partir de 100 reais. Depende do tamanho da palmeira. Já a boticaba também aqui tem muito. Que também eles produzem também. A partir de 40 reais. Geralmente ela já vai produzindo frutos. Palmeira Bismarck, ó. Ó, Bismarck. Aquela palmeira azul. Que é essa ali, ó. Essa lindona ali, ó. Tem uma bem grandona aqui. Tá quanto a Bismarck? 120. 120 reais a Bismarck. Essa aqui é... Fênix. Fênix. 35. 35 reais. Aí tem... Aqui também vende árvores, né? Não é essa frutífera, não. Vende árvores também nativas. Tem IP. IP, pau-brasil. Árvores, no geral, assim. Aqui também vende árvores. Tem goiabeira. Quanto que tá goiabeira? Se der, é 40 reais. 40 reais goiabeira. É grande enxertada. Enxertada? Então vai ser rapidinho. Aqui também tem substrato. Tem pedras. Tem vasos. É que chegou planta hoje. Então não tá tudo em seu devido lugar. Mas tem tudo aqui. Ó. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, gostou. Aqui do Horto, da Jéssica, o Horto Vaval. Vou deixar na descrição do vídeo a localização com o telefone pra você caso queira vir aqui. E vou deixar também o link do Instagram deles, tá bom? Pra vocês seguirem eles lá no Instagram. E lá você pergunta tudo pra Jéssica. Qualquer dúvida sobre entrega, se entrega na sua região e preços e valores das plantas que vocês queiram, você pode perguntar lá a ela, tá bom? Muito obrigada. E bora pros beijinhos de hoje. Bora pros beijinhos de hoje? Vamos começar com... Alessandra, de São Sebastião do Paraíso. A Raquel Maria, de Ceilândia, Distrito Federal. A Miriam Silva, de João Pessoa. A Ana, de Roraima, a Creuza, das Plantas, em Alagoas. A Lu, de São Roque, São Paulo. A Maria de Lourdes, de Aracaju. A Lúcia Martins, do Ceará. A Josiane Lacerda, de Tocantins. A Vilma Maria. Esqueceu de falar de onde você é, Vilma. A Dineia Cádimo, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A Leone, do canal Leone e Plantas, de Cansansão, na Bahia. A Lídia Bonifácio, de Piem, no Paraná. Ofélia Medim, de Tefé, Amazonas. A Inay, de Cavalcante, de Recife. Elane Penteado, do canal Flores e Plantas, de São Paulo, capital. A Renata Maria, de São Pedro, de Havaí, Minas Gerais. A Lucilene Lima, de Mato Alto, Silva Jardim, Rio de Janeiro. A Claudete, de Lindolfo Collor e o Grande do Sul. A Ruth Lacerda, do Paraná. A Ivoneide, de Barreirinhas Maranhão. A Maria, de Curitiba, Paraná. E a Valéria, de Santa Catarina. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.